Muito bem, Heavy Box mais uma vez no ar para falar de uma banda bem legal mesmo, chamada Anestesia. Sim, temos muitas bandas com esse nome pelo Brasil, mas a Anestesia que eu estou falando é a banda de Chapecó, Santa Catarina, que manda ver aí num hardcore meio punk, uma coisa assim bem secona mesmo, nada muito agressivo demais, mas putz, dá uma pegada pesada. Então a gente vai convencer você a ir lá no palco MP3, no Bandas de Garagem, escutar um pouquinho a Anestesia, mostrando algumas das faixas dos caras. Uma banda bem legal, vale a pena sair lá, dar um like, manda mensagem para eles, que eu gostei bastante dessa banda. Vamos lá, começando com Nunca Abra a Porta. Mas vem, você abre a porta, porque você me ignora, tá certo que eu sou feio que eu não tenho dinheiro, passei trocado por um pagodeiro. Isso força, isso força, isso força, isso força, mas por favor, bebê, nunca abra a porta, nunca abra a porta, nunca abra a porta. Muito legal, né? A pegada dos caras bem Ramones mesmo. A próxima sensacional, né? Patricinhas intelectuais. Patricinhas espetaculares, que escolhem bem os seus pares. Acho que são exemplares, mas são todas mulheres vulgares, que se entregam, são de uma buzina. Pra elas qualquer um, desde que cheira a gasolina. Podiam até serem boas meninas, mas tem óleo de motor na retina. Só fazem o que tá na moda, só gostam de homens de quatro rodas. Patricinhas intelectuais, e suas toitadas a mil. Elas são demais, são as futuras prostitutas do Brasil. Tá aí, né? Patricinhas intelectuais. A terceira que eu vou mostrar é justiça. Vida boa que quase ninguém tem, só quem é rico sempre tem a peça. Se os políticos roubam a sua dinheiro e não vão pra cadeia, eu tenho os meus direitos. Justiça! A polícia, bandido, bandido nojento, somos violentados a cada momento. A polícia que fure com fuzil, o pânico se espalha por todo o Brasil em situação. Cada só fica um país hostil, o povo se revela e a terra se virou. Muito bom, né? E a última, infelizmente, que eu posso mostrar pra vocês, Louca para Voltar. Você pode até tentar me esquecer, pode ficar com o outro, não vai conseguir. A polícia, entretanto, começa a chorar, lembrando nossos três loucas pra voltar. Pode até tentar me esquecer, pode ficar com o outro, não vai conseguir. A polícia, entretanto, começa a chorar, lembrando nossos três loucas pra voltar. A polícia, entretanto, começa a chorar, lembrando nossos três loucas pra voltar. Se solucionar e voltar pra melhorar. Vem me ao momento. Sei que um dia você vai voltar. Te esperando, meu bem vou estar. Te portas abertas. E estou correndo, vou te abraçar. Então, esse foi o Anestesia, né? Banda lá de Chapecó, Santa Catarina. Nossa, Demotape, né? Punk Rock CCO de 2004. Aliás, acho que a Demotape chama só CCO, né? De qualquer maneira, não sei se a banda está na ativa. Se alguém tiver notícias da banda, por favor, manda pra cá. Som bem legal mesmo, né? Vale a pena conhecer o Anestesia de Chapecó. É isso aí, galera. Fizemos a nossa parte divulgando mais uma banda pouco conhecida. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.